Olha gente, tratamento VIP, eu tô me sentindo no hotel, 10 estrelas, chique mesmo, agora eu me encontro, depois do almoço a gente tava almoçando, já tem ó, sobremesa da pioca, é bom pra dar o leite pra menina, né Mara? Exatamente, pra menina tomar pelo leite. Papai tá tomando uma coca pra comemorar a vida de Lula. O tratamento aqui tá VIP, galera, olha pra aí, queijo de rico com não sei o que, isso aqui eu não sei nem o que é também, isso é uma maçã aqui dentro? É aqui, perfeito de jubilho, com janelas de frutas vermelhas, aqui podemos ver, não sei o que é, luxando, né amor? Olha só o hotel sem que estrela aqui, viu? Olha só o hotel sem que estrela. Ué, vai, cafezinho agora, ó, mas dá ali, fica acordado a dia todinha. Acabei de tomar banho, coloquei essa roupinha de dormir que eu achei mais confortável. Aí, vou almoçar agora. Ai, minha gente, mas você toma um banho, chega a dar uma revigorada. Aí, eu vou almoçar, vou mostrar a vocês, o cardápio de hoje, tô amando, minha gente. Tô com um monte de comida boa o tempo todinho. Gente, 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 olha, como eu esqueci. Eu esqueci, mas irmã não, vai, irmã, fala. Oi, gente, boa noite. É, minha gente, tô brincando, deixa eu dizer, fiz um destaque, o corpo pós-parto, e vou ficar bostando a menina, tem o destaque dele no corpo. Pós-parto, tudo, entendesse? Oi? Como é que a ribeirada de mim tá mais escurinha? Tá arrusticada, mais escurinha. Eu vou acompanhando também, vou mostrando pra vocês, se tá clareando, o que tá mochando, o que tá ficando inchado, o que não tá, entendeu? Vou atualizar. Aí, eu fiz um destaque do corpo pós-parto e o dia da menina. Pra ter tudo registrado, minha gente, entendeu? Pra depois eu revelar as fotos. Vou contar pra vocês, minha gente, toda a minha experiência, tudo, né? Logo, logo. Gente. Olha quem chegou. Olha aí, olha quem chegou. Uma menina em América, olha. Eu preciso relatar pra vocês tudo, amamentação, parto, pós-parto, tudo eu quero relatar pra vocês. Antes do parto, olha, sei não, viu? Eu vou contar tudo, vou botar no destaque. Olha quem chegou, amor. Cheguei, né? Pra conhecer a menina que esconde o rosto pra dela, né? É isso aí, Raim. Chegou um dia mais cedo, aí o bem-nascido, eu não consegui entregar no dia da outra, né? Aí, em vez de ser despedida do bucho, aí virou bem-vinda a lua. Virou bem-vinda a lua, rapaz. Essa raiva, a rezinha, né, amor? Vai, amor, esconde, esconde, irmão. Agora eu vou ver o rosto dessa menina, vou dizer o que parece. Agora eu vejo. Agora fala a verdade, irmão. Não, eu diga a verdade. Fala a verdade. É a cara da mãe, eu nem vi, mas eu acho que é. Duvido. É isso comigo. Olha quem viu aqui, Raim. Se esconda dela não, viu, Luna? Né, amor? Já se escondeu, hein? Se escondeu as ultrassões tudinho. Raim fazia a minha ultrassão, né, minha gente? Quando ela viu o Raim, ela pediu pra eu fazer isso. Foi. Sim, porque ela tava a mão no rosto. Se esconda não, não tinha Raim, não, viu? Quando chega a noite, eu preciso dormir, mas quem disse que a gente tá do jeito que eu sou, eu durmo? Né, nãozinho? Hum? Eu que não durmo, todo mundo dorme. Cada um tem esse momento de dormir. Menos eu. Mas aqui puxou a mãe, não, puxou. É quietinha, né, amor? De banhar, hein? É quietinha. Chora. Nem chora, né, amor? Chora assim pra mamar um pouquinho e pronto. Rapaziada, eu vou aproveitar que Luna tá mamando. Olha, pra comer por enquanto que tá quente. Porque toda vez que chega aqui, ó, eu não posso comer na hora. É quando eu vou comer, tá frio. Olha, dessa vez tá quentinho, ó. Uma macaxeirinha com galinha guisada e uma sopinha. Na verdade, esse meu aqui é creme de abóbora com carne, parece. E o de Mirella, ó. Sopinha top. Com macaxeira também, galinha guisada. Pai, que delícia. Essa pessoa, tu em vida de Hollywood, tu que viesse um pouco, eu também vim. Era a beira de esgoto que eu morava hoje em dia, eu tô luxando, que nem em Hollywood. Beira de esgoto. Agora eu faço isso, né? Luna quer fazer meu peito de chupete, ó. Aí fica aqui, ó. E a tia dela acha lindo, acha bonito. Não é, má? Ela me deu chá de camomila, ela passa por ele, que essa minha turma é do rio. Ela me deu chá de camomila. Tem isso aqui, má. Um bicho. Mata-me, dá chá de camomila pra mim. Ela vai amar nos peitos. Deixa eu acalmar, ela disse. Deixa ela amar, deixa a minha, então, calminha. A chá de camomila, eu já fiz duas garrafas de chá de camomila. Calma, má. Olha, gente. Não é, eu veio. Minha gente, vou me ausentar. Dormir. Se eu ficar um, três dias aqui sem aparecer é porque eu tô dormindo, viu? Tchau. Minha gente, a mãe de... A mãe de cunho me rendeu. Pegou lunda. Ai, meu Deus. Na rola só não passa porque ficou com pena de tirar ela do meu colo. Mas eu tenho que descansar, né, minha gente? Também. Quase que eu fico. Ai, tem certeza. Não quer deixar lá comigo, não. Mas eu tô morta, menina. Morta, morta, morta. Louquinha pra dormir. Vou deitar. Dormir um pouquinho. Daqui a pouco eu acordo. Parece que o meu corpo se acostumou a dormir quatro horinhas. Aí fica um pouquinho acordada. Depois volto, durmo um pouquinho. E daí vai. A situação. Bom dia, bom dia, gente. Com sinais de porrote. Do tamanho do mundo. Acordei cedo hoje. Era sete e um ponto. Na hora de seis e meia. Hoje eu vou fazer o cabelo da minha mãe. E vou mostrar pra vocês. Pra quem não sabe, eu já trabalhei com cabelo. Eu sempre trabalhei. Eu trabalhei desde os treze anos. E uma das minhas formas de trabalho foi isso. Fazer cabelo de mulher. Gente, meu café da manhã. Rap 10, queijo. E... Tomate. Vou pegar o cabelo dessa boa aqui hoje. Dananha. Fihar aí o motor só pra baixar. Gente, bom dia. Nossa, que cara de acabamento. Eu fui dormir ontem muito cedo. Depois que eu postei aquilo lá dizendo que eu não consegui treinar. Eu fui pro quarto. E aí tomei um banho. Deitei no chão. Deu sono de novo. Corri pra cama. Que agora eu to com essa mania. Porque o chão fica geladinho quando eu não acondicionava. Aí eu deito no chão. Aí o sono vem. Porque eu também fiquei frustrado. Porque eu não consegui treinar ontem. Aí eu fiquei assim. Eu fiquei na bad. Aí você sabe que eu vou dormir. Vou dormir que é o melhor que eu faço. Agora eu vou fazer um cafezinho aqui pra mim. E tentar enfrentar meu medo de ir lagartixa. Passar pra tentar treinar agora logo cedo. Vou dar uma arrumada aqui na casa também. Ver umas roupas pra lá baixar e outras. E é isso.